Olá meus amigos do canal Rojo Net, hoje vamos passear e conhecer esse ponto turístico lá a Serra dos Tucuns que dá acesso ao estado do Piauí que também já faz parte da Serra da Ibiapaba aqui é a CE 469, então vamos com a gente, vamos aí no nosso canal Rojo Net inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos e hoje, esse belíssimo vídeo, vamos conhecer a Serra dos Tucuns com meu compadre Naldim e com você, vamos lá! A Serra é 4km de percurso e logo depois tem a divisa do Ceará com o Piauí e já depois tem a primeira cidade do Piauí que é Buriti dos Montes que fica a 26km daqui onde nós estamos parados e mais uma informação importante, segundo o professor Edmilson Providência que faz parte da Academia de Letras de Crateus o idealizador dessa estrada aqui que nós estamos aqui filmando foi Afonso Soares Monte, seu primeiro construtor, o mestre de obras que há mais de 50 anos tornou possível o acesso ao distrito de Tucuns cujo primeiro jipe que subiu até o topo dessa serra foi dirigido pelo mecânico Manuel Silva Palhano rapaz, acaba há 50 anos já botou o jipezinho para rodar, o bicho é desenrolado e é porque hoje né compadre, você vê que ainda existe é uma serra muito, que tem muito declive e portanto ela é um pouco perigosa né compadre com certeza, a sopita é íngreme, né? íngreme é, íngreme íngreme, né? íngreme é isso aí, daqui a pouco já vamos começar aqui a subida da serra ali tem informando que a divisa fica a 6,5 quilômetros daqui, tá bom? é uma paisagem belíssima né compadre linda demais ó, você vai desfrutar aí com o nosso canal Rojo Net filmando aqui pra você início de subida da serra a 300 metros que o carro vai passando aqui ó, e pai, ela é, realmente ela é ela, ela é, a subida dela, a primeira subida dela já é um pouco lá se já é outro caminhão rapaz, aqui é direto né, porque o o pessoal, já vamos começar aqui pessoal, a subida já vamos começar a subida da serra dos Tocundos, tá? aqui é, vem caminhão, vem caminhão né, de todo lugar do Brasil atravessando o Brasil né, pra atravessando o Ceará, Piauí vindo, vindo e indo pra todo o restante do Brasil, tá bom? essa serra, até então, ela, ela foi ela foi alterada né, algumas partes nela recentemente e melhorou um pouco né compadre mas mesmo assim ó, continua, você vê que ela é bem sim, a subida dela é muito perigosa e já aconteceu vários acidentes aqui né, porque os caminhão, às vezes quando tá descendo é, é, falta os freios né ó, você vê que ela é bem você vê aí na imagem né uma subida assim, bem subida na volta nós vamos filmar pessoal, nós vamos filmar a a descida também e aí nós vamos procurar é, descer do carro pra poder a gente filmar cara, porque a paisagem é belíssima né esse ponto aqui é um dos pontos mais altos do Ceará certo, alguma parte aqui dela informa, acho que a altura dela, ela é mais ou menos 800 metros de quase mil metros de altura mas nós vamos ver né, em alguma informação olha, a gente começa a subir né compadre e já começa a já fazer a a diferença né no no ouvir da gente porque quando você vai subindo assim a questão da altitude então já vai mudando né o clima transformando o clima e aí nós acaba que o a pessoa começa a ficar com os ouvidos né com os zumbidos netões é, o cara começa a não ouvir mais direito a respiração olha aí que pode olha ai porra virou um caminhão foi um caminhão né olha a gente se deparou agora olha aí acho que foi um acidente que aconteceu né foi ontem ontem né foi ontem você vê como como é o negócio aqui pessoal olha aí mostra aí pode ir de lado pode ver ver aí a ver se dá pra diminuir não mas tá bom né diminui a deixa eu ver aqui rapaz vamos olhar logo ali né deixa eu ver aqui ver se dá pra diminuir opa não mas a gente diminui né fica ruim fica ruim não dá certo não vamos parar aqui ó pessoal vamos só ó pessoal aqui olha só a visão aqui a gente deu uma parada aqui olha só essa visão belíssima né vai ficar muito vento mas é porque realmente merece olha só olha só essa 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 imagem aqui né as rochas então né vamos continuar daqui a pouco a subida mas vamos ver aqui só um pouquinho aqui olha você vê aqui o é uma das uma das partes mais altas do Ceará encontra aqui e logo lá embaixo né lá nos marinhos aqui lá ó é a casa do Roju é por isso que lá é muito frio né então você tá desfrutando aí dessa belíssima paisagem aqui no Ceará já divisa com Piauí pertinho aqui da casa do Roju Net pra você olha olha aqui olha o nosso artista aí o nosso nosso cinegrafista profissional o Padre Naldinho o estourado de crata é hoje rapaz olha aqui porque pois é pessoal então tá aí ó vamos continuar aqui a nossa filmagem tá bom é isso aí né tá gostando é o cowboy do sertão vamos que vamos continuar a rocha a rocha não tô aí é isso aí hein pois é como você viu aí na filmagem aí paisagem vai sair um pouquinho um vento mas é porque a gente tinha que sair né com o Padre do lugar pra poder continuar você tá aí assistindo essa belíssima serra aqui né que fica no Ceará Crata é hoje já divisa com Piauí só que acima da serra ainda tem o o distrito de Tucuns que faz parte do município de Crata é isso tá bom é uma serra belíssima né quase mil metros de altura de altitude né então você já vê uma mudança significativamente é ao subir a serra né o negócio já começa assim a como é que o Padre como é que tu disse tá um zumbi nos ouvidos né nas orelhas é ó ali vem um caminhão descendo pessoal você vê que ele tem que vir bem devagarinho é bem devagarzinho porque senão é pra não maltratar a criança ó o cabo que que desceu empolgado meu amigo se lasca se lasca né aconteceram vários acidentes então é assim é é um é uma CE né que ela é muito importante porque porque faz essa divisa né liga Crateus ao Piauí e também liga se você for ver no mapa né Crateus é aí você vê que tá aqui vai pra todo lugar do Brasil né verdade então é o mais bonito aqui é porque nós temos belíssimas paisagens como vocês acabaram de ver algumas né e nós vamos ver se a gente para mais um pouquinho pra o negócio aqui tem muito vento aí nosso cinegrafista aqui tá sendo mantendo o máximo de cuidado possível né pra não ter muito vento né com certeza deixa eu ver se aqui dá dá não né dá não dá não olha aí comadre filma essas rochas aí olha como é olha o paredão aí comadre compadre eu acho que esse tipo de pedra aqui é aquela que eles fazem né fazem pra fazer aquelas pedras qual pedra olha o pessoal visitando ali ó tirando retrato né querendo ficar todo mundo famoso na mídia né nós vamos filmar na volta né na volta na volta positivo pra não tapilhar o pessoal né é a gente para ali ó é com certeza ou tu quer logo filmar lá onde bando tá pra frente as mulher tão acompanhada se não tivesse nós parar rapaz eu acho que nós vamos logo porque aqui ali já termina logo né aí é pois então bora vamos embora não desliga não não desliga porque ó papai de aqui ó filmou bem aqui aqui era a entrada do sítio do meu vovô olha aí rapaz ali tem um pinta que depois futuramente nós vamos filmar esse pinta com certeza viu já já nós vamos filmar aqui mais uma parte aqui do continuação da serra você vai ver mais outra imagem belíssima tá bom aguarde pronto ó continuando aí né nossa nossa serra aqui ó estamos aqui já finalizando em cima da serra aqui o nosso vídeo mas pra concluir nós vamos mais uma vista maravilhosa que nós temos aqui dessa serra né com certeza o compadre é fã né de subir essa serra ele gosta de turistar natureza comigo mesmo paisagem bonita né só a gente só a gente minha e essa ae tá mostrando a cueca acabou tampei aqui pra modar as mulheres no rio que não apaixonam então vamos lá vamos simbora olha pra lá rapaz tá bom de chubar nós não começamos nem a ganhar dinheiro ainda não pois não é ó se tu ampliar aí deixa eu ver aqui é deixa eu pegar bem aqui vamos ver aqui o compadre é desenrolado olha aí pessoal ó tá vendo lá embaixo lá embaixo tem o açude açude do realejo certo açude do realejo cadê então você tá vendo aí ó essa belíssima imagem né então a serra já fica aqui é quase mil metros de altura né vai sair alguma vai sair algumas ventos pessoal mas se não se não não tem como filmar essa belíssima paisagem né ó como você tá vendo aqui já é quase finalizando certo a serra o negócio é é ó ali tem umas pessoas que também tão o pessoal tão tirando foto ali de cima da pedra ó ei cumpadi sobe sobe lá pra tirar não vai fumar o porro não vai segura ó o dedo pegou é isso aí vai lá compadre filma lá vai matar lá né que não vai não vai para não vai ский não vai não vai não vai barato é que ele não vai é lá não vai não vai é l Serra do Estucunda, essa belíssima serra que fica aqui entre Crateu e Ceará e o estado do Piauí. Faz parte da grande serra da Ibiapaba, na Serra 469. Então, você assistiu aí esse belíssimo vídeo, inscreva-se no nosso canal Rojo Nerd Comédia e Arte, curta nossos vídeos, agradecendo aí a presença do nosso compadre Naldim, que esteve nas filmagens. Aquele abraço, até o próximo vídeo e curta essa linda paisagem, hein? Ó, pessoal, então finalizando o nosso vídeo, olha, com essa belíssima imagem, certo? Agradecendo a cada um de vocês, curta aí, né? Naldinho, todo estiloso aí, ó. Uh! É isso aí. Um abraço, inscreva-se no nosso canal Rojo Nerd Comédia e Arte e curta essa linda paisagem aqui no Crateu e Ceará, com a divisa do Piauí. Serra dos Tucuns, a quase mil metros de altura. Estamos a quase mil metros de altura. Um abraço pra você, hein?